Salmo de Davi, no Salmo 4, versículo 8 Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Eu não sei você, mas eu às vezes perco o sono. Às vezes eu estou muito ansioso, às vezes a minha mente está trabalhando num projeto e aí eu não consigo descansar, ela continua pensando, pensando naquele projeto para que eu possa achar uma solução. Às vezes o meu coração está preocupado, ansioso, e aí não concilia-se o sono. Porém, toda vez que isso acontece, eu paro e busco a face do Senhor e começo a falar com Ele, começo a colocar a minha ansiedade diante dEle, o meu temor diante dEle. O salmista, quando escreveu isso, estava vivendo tempos de crise, de ansiedade, estava vivendo tempos de angústia, mas ele sabia que podia dormir seguro porque o Senhor cuidava dEle. Eu me lembro da história de um grande comerciante lá no Amazonas, que todas as noites era chamado pelo seu vizinho, num grande condomínio lá, e esse vizinho não conseguia dormir, vivia crises de pânico, e só conseguia dormir quando aquele vizinho, amigo, se aproximava da cama dele e começava a orar por ele. E no meio da oração, a graça de Deus se revelava e ele tinha paz, tranquilidade e dormia. Andar com o Senhor é poder dormir tranquilo, é saber que Ele tem um plano para a nossa vida, que nada vai acontecer fora do projeto dEle. E a gente pode viver a segurança da paz do Senhor dentro da nossa alma. Eu não sei quais são as suas ansiedades, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades no meio de uma pandemia como esta, mas uma coisa eu sei, que o Senhor cuida de nós. E assim, queria desafiar você a dormir tranquilo. Como? Colocando a sua alma nas mãos de Deus, o seu coração, a sua mente, as suas ansiedades, e deixar que Ele carregue os pesos para você. E assim a paz do Senhor virá sobre a sua alma. Eu queria deixar essa palavra de esperança e fé para você nesse dia. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança.